Tô aqui pra mais um vídeo, tá ligado? Eu não sei que dia que vai sair esse vídeo e tudo mais Mas tô aqui pra mais um vídeo E hoje, como vocês gostam aí que eu atormento o bruto aí com a tia dele e tudo mais E que ele não gosta nem um pouco que eu tive nem um pingo de safadeza com a tia dele Ele não gosta Então eu fiz um vídeo aí, 24 horas sendo safado com minha namorada, parece Eu não lembro mais não aqui, um tempo aí atrás, deu muito bom Ele não gostou nem um pouco que eu fiz isso ali, essa perdeu E esse aqui vai ser mais ou menos igual, vai ser mais ou menos Eu vou chegar e vou falar um outro Eu vou tentar não falar muito safadeira aqui, vai, tô lá Mas eu vou falar umas paradas aqui, porque eu acho que ele não vai gostar nem um pouco Então, eu tô aqui, quer dizer, tô aqui já Já combinei com ela, ela disse que ela tá no sofá aqui, sentada numa rela E pra quem não sabe, eu namoro com a tia do bruto, né? Ela disse que ele tá aqui, então eu vou chegar lá gravando Ok, então vamos lá Ah, Baitulo, bem que eu te enxerguei aqui, tá mais com raiva de eu não, não? Tudo tranquilo, né? Tá mais com raiva de eu não, não? E o que é? Tudo tranquilo, né? Não, é que eu... O que é? Pega minha mão, rapaz Tá mais com raiva de eu não, tá tudo de boa, né? Não, tá de boa não, eu queria, querido Não, é que eu vim aqui conversar, ainda bem que eu te encontrei aqui junto com ela Já, já... Também Já tava aqui, ainda bem que eu encontrei tu junto com ela aqui Que eu já me explico tudo demais E é bom que eu explico tudo aqui Não precisa estar explicando pra um e depois pra outro, entendeu? Não demora não, quanto mais rápido tu fala, mais rápido tu vai embora Se der a mão do lado do lugar Poxa, que raiva é essa que tu tem, deu A por dia, o que era? É que eu vim em primeiro lugar, desculpa aí pela brincadeira que eu fiz ontem Tudo mais, foi só uma brincadeira Não brinco mais com essas coisas Até eu é... Eu não vou nem brincar mais com isso Porque acabou, ó, essas brincadeiras Eita, desculpa aí, moço Até acabou essas brincadeiras É que eu vim aqui explicar pra tu umas paradas que eu queria falar contigo É, já posso explicar? O que era, rapaz? Não tá entendendo nada não É que eu vim conversar contigo, rapaz E aí? E aí, rapaz, posso falar? Como é que eu fudei pra lá? Ó, meu canal é assim, miliframe Não fala besteira aqui não Eu tô gravando até um vídeo aqui pra mim só explicar Tanto pra tu, como pra ela e pra rapaziada E como é que tu vai explicar pro miliframe aí? Calma, rapaz, crianeiro Oxe, pra que essa pressa toda Eu vou explicar aqui certinho É que eu não preciso dessa pressa toda Eu vou até tomar água, eu acho Vou tomar água aqui Aí eu vou te explicar aqui certinho O que eu quero que eu vim falar contigo, beleza? No meu caso não tem água não Tu vai me sonegar a água, bicho Rapaz, é que coisa Eu soubeu, bairro E o que era, não dá pra tu dizer não, que tu bebeu na água? Dá, bairro não Até eu vou falar bebeu na água aqui É... coisa séria É que tu bebeu, eu também posto, né? É que tu não bebe também, aí eu posto É que tu não bebe também, aí eu posto É que tu não bebe também, aí eu posto É uma raia, aí E o que é que tem a ver, eu bebeu pra tu bebeu? E o que é que tem? E o que é que tem, o quê? E o que é que tem a ver E aí, pai, chega nas carras com os outros Com essa sem modeza tu aí Tu não bebe lá em casa, tá bom? E se cuspindo dentro das árvores, não? Não, rapaz, aqui é... Ninguém se unega Aqui no dedo tem de dentro, eu não digo É que eu chego pereta E aí, pai, eu pego nessas árvores, bicho Eu boto lá na geladeira, não Na geladeira, não Tá bom, bote aí E que galera que tu queria quando disse a água? Fasta pra lá, vai aí, eu vou conversar Essa aqui Printo, calma Oxi, que abestressado É que hoje eu vim falar aqui que... Eu não sei se eu conto agora, pede Ou tu conta agora, tu vai embora Aí na hora que tu quiser contar, tu conta Eu conta ou tu conta, meu? Não, conta tu Eu... Não sei se tu vai gostar, vai falar Oi, se der uma delícia, eu vou contar Você tem, você tem, eu vou contar, vou contar Vou contar É que é o seguinte Eu tô oficialmente aqui acabando meu namoro E vim falar pra tu E que cara que eu te usava isso aí? Oxi, calma, rapaz Eu vim falar pra tu Que tu não vai... Eu não vou ser mais tio teu e tudo mais Oi, se estoura pra casa do cão E tá ruim? E ele não tá der uma delícia? Se estoura pra onde, filhinho? Eu vim falar aqui que eu não vou ser mais tio aqui É uma decisão que eu tomei Porque tô quebrado, bicho Tô quebrado Tá quebrado? E aí, o que foi? E eu terminei meu namoro E aí, tá quebrado? E aí, o que acabou o namoro? E o Gui aí, o Gui é? Não, eu vou diretamente... Agora é sério Agora é sério Eu vou botar tudo isso aí Gente, essa era, rapaz Ai, não Ai, ai, ai 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 Ai, ai Purina Vem aqui Segura aqui, segura aqui Não Purina, vem aqui É Ai, ela vai me bater Eu tô com medo Por isso que eu não falei, hein Eu vou falando as coisas aqui Eu vou falando as coisas aqui E tu me defende Qualquer coisa que eu tô na frente Vem aqui, Purina É sério Agora eu vou falar É sério É que eu tava Eu tava brincando até agora Mas não vou brincar mais não Vem aqui Senta aqui Agora é sério Agora é sério Eu vou falar sério Vem aqui Eu vou falar sério agora Vou falar sério Senta aí Senta aí, rapaz Senta aí Diz aí quando eu sentar aí Não, agora é sério Aí quando eu sentar aí Eu comecei a escutar Pois tá bom Eu tô terminando meu namoro É porque eu não aguento mais É todo dia Todo dia essa menina aqui Com o fogo do cão dela Que não tem como apagar mais Não tem como apagar o fogo dessa menina Tá pra me matar Tô até me Tô até como é que se diz Tô até desidratado, rapaz Porque eu não aguento Não aguento essa menina Não, eu tô terminando ela Porque ela quer coisar todo dia Baitul Aí tava quase Mostrar o quê? Peraí, caralho Peraí Peraí Não, Baitulé, é 24 horas É 24 horas aqui falando que quer sentir a pegada do negão É que diz que adora por a pegada do negão Não quer sentir toda hora É que eu não aguento mais É que eu não aguento mais É que eu não aguento mais Peraí Peraí Não, eu sei que ela é boa Mas é porque Ela é boa o quê? É porque não dá É que não É que não dá mais pra eu não A menina é um fogo da peste todo dia Baitulé Que não tem ninguém É brincadeira Só apagar seu fogo Só apagar seu fogo É que a vida acaba com fogo Arroubada 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 É, só tô brincando, mas... Só tô brincando. Me filma aqui. Ai, meu Deus. Tá todo moiado. Rapaz, eu tô pensando, brinco mais não. Como me pediram pra fazer esse vídeo aqui, eu não quis fazer igual o primeiro, né? Eu fiz diferente pro rapaz, mas não tenho nenhum mais não.